Fala aí pessoal, começando mais um vídeo no canal. Pra quem não me conhece, pra quem me conhece, eu sou o Vini e eu estou chegando no meu estúdio porque hoje eu vou trollar o Cauê junto com o meu amigo. Olá galera, eu sou o Matheus do canal Casal Brisinha e se vocês quiserem ver a reação do meu namorado, cliquem no primeiro link aqui do vídeo pra vocês verem qual reação vai ser a mais surtada. Quem que vocês apostam, o Evandro ou o Cauê? Se você é novo aqui, já se inscreve, deixa um like, comenta aqui embaixo o que você está achando dos vídeos e claro, não se esqueça de ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Outra coisa gente, se inscrevam no canal dos Brisinhas porque também vai ter vídeo novo lá e no canal do Cauê então todos esses links vão estar aqui embaixo na descrição pra você. Vamos subindo que eu vou explicar pra vocês como é que vai funcionar. Bom gente, como vai funcionar? Eu tô chegando em estúdio, o Cauê já tá aqui dentro. Eu vou falar pra ele que eu quero fazer alguma coisa, uma troca de casal com o pessoal do canal Brisinha, que também é um casal. E aí, quem entendeu, já entendeu? Vou chamar o Cauê pra fazer, né, uma coisa a mais a quatro. Assim, qual será que vai ser a reação dele? Juro que não sei. Então a gente vai descobrir agora. Tá cantando. Hello! Olá! O que tá fazendo? Ah, o computador lá da sua mãe, que a gente pode pegar aquela que ela comprou dela novo lá. Tudo bem? Tudo. Eu vou arrumar pra gente fazer usar aqui nesse vídeo, porque... Principalmente pra editar de YouTube ou algo do tipo, a gente tem mais um computador, porque assim não ficar mais entrando os raios, eu vou estar no vídeo agora, eu vou estar no vídeo outro agora. Ou só pra subir o vídeo. Uhum. Entendeu? Entendi. Mas tinha alguma coisa? Tinha alguma coisa? Ah, você tá pensando no computador, mas pode colocar. O internet tá aqui na gente muito boa, né, tipo, por então, uma short-requera, tipo, quatro gigas. Hum. E tá, tipo, um... Hum... Amor, a gente tem qualquer internet logo aqui, né? Eu sei. Deixa eu perguntar. Lembra daquele... Daquele canal? Canal Brisinha? É, lembra? 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 Eu tava conversando com o Matheus. Ah, ela me faz para a Maia. Conversar. Certeja. Mas sabe quem é, né? Peraí. Só pra você ter certeza de quem é. Você falou que eu não tô pensando. Não, acho que eu sei quem é. Ah, eu vi ele. Lembrou? Já. Aí, eu tava pensando. Assim, ó. Tava eu e o Matheus pensando, né? Por que a gente não faz, meio que, uma troca? Como assim? Não uma troca, mas tipo, por que a gente não faz uma coisa mais junto, assim? A gente tava querendo ir pra lá, tá? Eu não tenho entendendo essa conversa. Ai, amor. Que vergonha de falar. Como assim? É um vídeo que a gente vai fazer? Troca de casal, é isso? Não. Não é vídeo. Eu espero que não seja um vídeo, né? Que não é pra quem é. Amor, eu peguei esse assim. A gente vai pra lá, tá? A gente pode ir conhecer os meninos, tá? Eu até dei, eu falo assim, ah, a gente pode fazer um vídeo legal, bacana, que eu acho que todo mundo vai curtir, eu sei, os inscritos deles, o nosso. Me fizeram uma troca de casal, tipo, tudo que ele faz com o Matheus, tá? Não, isso não é pra gravar no YouTube. É tipo... Amor, eu não tô entendendo essa conversa. Você tá querendo o quê? Chegar nisso. Como assim? Troca. Porque assim. Você, Matheus, eu... Não tem nem que saber que vocês conversavam direto. Não, a gente conversa um pouco, de vez em quando, pelo áudio. Enfim. Eu tava imaginando assim, tipo... Fazer uma coisa com os quatro juntos, entendeu? Não, não entendi. Ai, amor, eu não consigo fazer um monte de vergonha só isso. Você tá falando o quê, amor? Pra gente fazer uma coisa a quatro, pra gente se pegar a quatro. Você tem problema? Ah, nunca, não. Amor, ai meu Deus, ai. Você tem algum tipo de problema? Não, eu quero pegar o Matheus e o Ivandro. Ah, você quer pegar o Matheus e o Ivandro? Eu ia falar que você não quer pegar nenhum dos dois. Não, eu não quero. Amor, pelo amor de Deus, eles são bonitos. Não, por aí, você não tem que querer pegar ninguém, porque você namora. Não é com essa cara de sonso. Segundo, você tá achando que é o quê? Que é uma boca... Cala a boca. Cala a boca e deixa eu falar. Amor, amor nada. Olha o que você chega do nada, vem e fala bosta pra mim. Calma, deixa eu terminar de explicar. Não, é calma. Deixa eu terminar de explicar. A gente mesmo não falou aqui. Não bate nada que eu tô procurando negócio aqui. Não é melhor a gente falar que quer pegar outra pessoa do que trair? E aí, eu tô falando pra você. Então se você quiser pegar outra pessoa do que trair, então a gente termina aqui. Que você pega. Não, não é pra pegar outra pessoa. É que eu soube que não sabe. Ai meu Deus. O Maudeu sabe. Ai, eu não sei nem falar o nome do garoto, tô nervosa que eu tô. Mas o Maudeu sabe? Eu acho que sabe, né? Eu acho que sabe, né? A gente tá querendo fazer? Sim. Você tá achando o que? Que você é tipo um ex? Ai, velho, eu tô muito brava. Mas é pra gente fazer isso uma vez. Você tá achando que você peça de roupa que é impressa pra achar que é um objeto que alguém pega ou usa e ele vai enrolar? Eu não quero saber quem é bonito, velho. Olha isso. Eles são bonitos. Você namora. Eles também namoram. Eu aposto que o namorado dele não tá sabendo disso. O namorado dele tá sabendo disso? Eu acho que sabe. Eu acho que sabe. Não quero você falar mais com o Matheus. Por quê? Não quero você falar mais com o Matheus. Ele é meu amigo. Amigo c******. Ele é meu amigo. Amigo não pede pra ficar, eu vou fazer uma quatro. Mas a gente namora, certo? Namora é entre casal, é duas pessoas. Duas, não quatro. Vamos namorar os quatro? Vamos namorar os quatro. Eu vou chamar o Matheus. Ai, que lindo. Não, você não vai chamar, Vinícius. Deixa eu chamar. Vinícius, você quer ver se eu lavar na parede? Deixa eu ligar. Vinícius, você quer ver se eu lavar na parede? Amor. Eu vou jogar pra fora, vou jogar na janela. É rapidinho. Não, não é nada rápido. É aqui o celular. Você vai parar com essa putaria de ideia. Não quero ver você falando com o Matheus. Eu vou falar pro namorado dele sim. Amanhã eu tô chamando ele no Instagram. Só conversas print de Tude. Vocês falam putaria, safadeza. A gente não tá falando putaria, safadeza. Você tá rir por quê? Tá vendo algum palhaço? Deixa eu falar com o Matheus. Ah, quero falar com o Matheus. Não, não, não. Não jogue. Vinícius, você não quer me estressar. Eu não vou jogar. Então você não me estressa. Ou você vai embora agora do estúdio, vai pra tua casa. E amanhã a gente conversa melhor. Se você achou com graça, de traição ou alguma pedaçada, a gente termina por aqui. Tá bom, senão me dá o celular. Não, mas tá bom. Amor. Não me chamar de amor depois dessa. É celular. Eu vou chamar ele agora no Instagram. É celular. Tá bom. Eu vou chamar ele no Instagram. Na morada ele não sabe disso, né? Vou falar putaria de vocês dois que você tá fazendo. Não, mas não tem putaria de uma... Só me dando um celular pra quem? Pra um Matheus. Dá a bosta do celular, velho! Deixa eu falar com ele. Dá o celular! Eu vou perguntar se o Evandro sabe. Evandro sabe? Vou perguntar se o Evandro sabe. Ah, você vai perguntar se ele sabe? Eu tô com uma cara de quem tá querendo fazer aula 4. Eu tô com uma cara de quem tá querendo fazer aula 4. Eu tô com uma cara de quem tá querendo fazer aula 4. Vinícius, você tá me estressa, velho! Dá merda! Vinícius, velho! Olha... Tá bom, eu não vou mandar mensagem mais pro Matheus. Eu não vou mandar mensagem mais pro Matheus. Mas pensa que legal que ia ser a gente fazer coisa com pessoas diferentes. Você não estressa. Amor! Dá merda do celular. Dá, velho! Eu não quero fazer porra de rapato nenhum, velho! Tá bom! Eu namoro! Se eu quisesse... Ai, velho... Se eu quisesse eu ficava solteira, você ia transando com todo mundo, mano! Dá a bosta do celular? Você vai pra escola com esse Matheus. Tá bom, eu vou mandar mensagem mais pra isso que tá chegando. Eu não sei o nome do garoto, mas ele vai saber. Eu quero ver se seria bonito e eu conversar com o namorado dele pra vocês verem. Achar com o garoto? Eu tô de óculos porque eu tava gravando tic-toc. Antes de você chegar. Eu quero ver se seria bonito e eu tá lá. Chamando o namorado dele e falando assim, ai, bora transar pra dar uma 4. Trocando ideia. Ele namora e você namora. Vocês são dois safados. Vocês são dois safados. Não estão trocando ideia. Ah, não estão trocando ideia. Não, trocar ideia é cada vez que a gente tá dando. A gente se deu uma ideia. Não, não. Olha essa mensagem que eu vi ai. Quando ele chamou, vocês chamaram pra fazer sei lá o que. Tinha mensagem de 2017. Você dando em cima dele. Mas é pra gente gravar vídeo pro canal. A gente tem que gravar vídeo. Ah, mas você falou que a gente não grava vídeo. O A4 é o que então? É, calma aí. Senta aqui. Não, não vou sentar, Vinícius. Senão eu comentar na sua cara. Que idiota, velho. Pera, para de gritar. Ó, mas atenção. A gente vai tá lá pra gravar vídeo com eles. Só que... Sim, sim. A gente vai pra gravar vídeos. Com dois amigos a gente vai fazer amizade. Não vai ter amizade colorida entre nós quatro. Aqui não é um quarteto, Vinícius. Vamos fazer uma orgia. Uma suruba. Eu quero pegar o Matheus. Ah, você quer pegar o Matheus? Quero. Então, calma. Só pega o seu texto que eu vou falar com o namorado dele. Então fala. Eu quero que o namorado dele vai querer. Então chama. Eu vou chamar. Des palhaçada, velho. Não, não é real. Você acha que o Ivana tá com a louquinha pra ficar com você? Ah, o Ivana tá com a louquinha? Uhum. O problema é dele. O problema é dele. Peraí, eu vou chamar o safado do Matheus. Não é isso? Chama. Você quer o WhatsApp dele? Eu quero. Você pode passar. Pode passar. Eu vou passar pra você. Não vou passar pra você. Ah, você não vai passar? Não, não vou. Porque você só sabe. Porque você sabe que vamos mandar porra de mensagem pra ele. Vocês dois são dois safados. Vocês estão... Ai, velho. Na moral. Eu vou embora. Eu vou ligar pro Matheus. Ó. Ó. Velho, você já tomado banho? Tá aqui, ó. Não joga. Não joga. De novo. Já tá jogando aliança. De novo jogando a merda da aliança. Sabe o que você fala, velho? Você chega aqui pedindo uma quarta, mano. Você não pede nem de cobertar falando desde que ele ainda fala Eu quero ficar com o Matheus. Você quer ficar com o Matheus? Foda-se. Não quero saber. Não quero saber. Não quero saber. Você não acha eles bonitos? Ah, eles são bonitos? Realmente? Tá, mas eu namoro. Ah, claro. Se eu quisesse... Se eu quisesse pegar eles, eu tava solteiro. Não, né? Porque eles namoram. Ah, mas você acabou de falar que ele quer fazer uma quarta e você namora? Pois é, mas é porque a gente namora. Então vocês solteiros não pegam? Mas é porque a gente namora. Ah... O Matheus não responde. Eu já disse, você não é uma peça de lupa, você não é um objeto pra gente ficar impressando com os outros, usar ou beijar ou algo do tipo. Agora, se você quiser ficar comigo, vai ter que tirar essa palhaçada e vai ter que parar de falar com o Matheus. Porque ele namora e vocês dois são muito safados. Tá bom, eu paro de falar com ele, mas a gente... Não, a gente não vai fazer merda nenhuma. São dois safados. Ele namora e você namora. E fica de 10. Se ele quiser pegar com você, você vai ficar solteiro. Porque eu não vou ficar com você. E se o namorado aceita isso, é porque ele é corno conformado? Porque ele é corno conformado. Caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. É que você pegou pesado. É que você pegou pesado. Não, porque se o namorado aceita isso, é porque ele é corno conformado. Não. Eu não estou corno conformado. Eu não gosto. É corno conformado. Ah, não é? Não. Então tá, eu vou sair pegando e te dar uma... Não, não é sair pegando e te dar, elas vão pegar juntos. Ah, vai pegar juntos. É, vai pegar juntos. Ah, vai pegar juntos. Ah, vai pegar juntos. Agora, se você quiser parar de me encher o saco... Eu não vou parar, eu quero pegar o Matheus. Ah, você quer pegar o Matheus? Quero. Então tá, eu vou ir embora. Então tá. Mas eu quero pegar o Matheus e o Evandro. Não quero saber o que você vai fazer. Amor. Não me chame, meu amor, porque eu não sou seu namorado. Claro que é. Não sou seu namorado. Ah, deixa eu fazer isso. Não sou seu namorado. Volta aqui. Vamos pegar lixum. Que para aquele lixum? Cala a boca, Délio. Qual que é o problema de pegar? Ai, as minhas, você tem que senta. Cala aí. Cala aí na frente, velho. Eles estão duas vezes. Você vai me provar. Eles estão dormindo. Tá tarde com o Matheus. Liga, liga. Liga. Você não falou com o Matheus? Então liga. Eu tô falando e chamando ele. Eu quero saber. Se o namorado não souber, eu vou mandar uma puta mensagem para o namorado dele. Falar uma puta lixum. Vocês dois safados estão fazendo isso. Então manda mensagem no Insta para ele. Eu já mandei mensagem no Insta. Quero ver. Eu quero ficar com o Matheus. Eu quero ficar com o Matheus. Mandei. Tá vendo? Mandei. Deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. Eu mandei. Agora vai pro seu lado. Pera aí, galera. Gente, ele realmente mandou mensagem. Ele realmente mandou mensagem para o Evandro. Amor. Ai, meu Deus do céu. Amor. Você não quer pegar o Evandro Matheus. Por que? Você não quer pegar? Para de gravar. Não quer pegar ele? Para de gravar. Você não quer pegar ele? Vem cá. 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 Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Vem cá, amor. Deixa eu finalizar. Vai. Vem cá. Vem cá, minha vida. Dá um bisinho. É isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi mais uma trollagem com o meu amorzinho aqui. Ai. Se você é novo nesse canal, já se inscreve. Deixa um like. Comenta aqui embaixo o que você está assistindo dos meus vídeos. Se inscreva no canal dos Brisinhas e no canal do meu amorzinho aqui, né? Surtado. Não sou surtado. Você vem falando bom. Você é um pouquinho surtado, sim. Eu sou que surtei. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que eu vou postar. Tá bom? E, claro, sigam a gente nas nossas redes sociais. A minha rede social. A do Cauê. E a do canal Brisinha, que também vai estar aparecendo aqui para vocês. E ela vai apagar a mensagem. A gente chama do namorado dele dele. Que é do Matheus e do Evandro. O que você falou? Não vai apagar a mensagem. O namorado dele veio. Você não vai apagar a mensagem. Deixa eu ver o que você mandou. Deixa eu ver. Cadê? Vamos ver. Olá, boa noite. Queria dizer que seu namorado e meu namorado estão de putaria pedindo para fazer um A4 como você. É sério, amor. Boa noite. Seu namorado dele não souber disso, você está feliz. Nossa. Ó. Esse está nervoizinho, está nervoizinho. Espera aqui. Minha vidinha. Eu estou dando um follow no Matheus. Não é para dar um follow no Matheus. Não é para dar um follow no Matheus. Ai. Para de dar um follow nele. Fala para o pessoal se inscrever. Se inscreve aí. Aonde? Nesse canal aí. E no canal de quem? No canal dos KF do A4. No canal das brisinhas, gente. Para. Tira a mão do rosto. Para. Ai, gente. Então é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou. Tchau. 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 Tchau.